Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir só O céu, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Riato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O teu colo É o meu abrigo O teu colo É o meu abrigo É o meu abrigo O teu colo Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir só O céu, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Riato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Por favor Vem viver comigo No teu colo É o meu abrigo No teu colo É o meu abrigo No teu colo No teu colo É o meu abrigo